Dados pessoais de 16 milhões de brasileiros, incluindo o presidente, ministros e governadores, foram vazados na internet. Segundo o jornal Estado de São Paulo, as vítimas são pacientes da Covid-19 que foram atendidos em hospitais públicos e privados. Nome, endereço, telefone, CPF, doenças pré-existentes, informações de 16 milhões de brasileiros que tiveram diagnóstico suspeito ou confirmado para a Covid-19 ao alcance de um clique. O vazamento de senhas do Ministério da Saúde violou a privacidade de figuras públicas, como o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, ministros de Estado e governadores. Com as senhas expostas, era possível acessar os registros de dois sistemas federais. O ESUS-V, onde ficam as notificações de casos suspeitos ou confirmados. E o Civep Gripe, onde constam informações dos pacientes graves com síndrome respiratória. Segundo o jornal Estado de São Paulo, pacientes das redes pública e privada tiveram dados pessoais e médicos expostos na internet durante quase um mês. O responsável pelo vazamento é um funcionário contratado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que atua no Ministério da Saúde como cientista de dados. Em nota, o hospital disse que o colaborador foi desligado hoje de manhã e que as informações foram removidas. A instituição afirmou ainda que não houve divulgação de dados pelo empregado e que o hospital não tem acesso a eles. O Ministério da Saúde informou que, segundo o hospital, uma planilha equivocadamente publicada em uma plataforma de hospedagem foi apagada. Disse também que o Departamento de Informática do SUS revogou todos os acessos dos logins e das senhas que estavam contidos na planilha. No começo deste mês, quatro sites do Ministério da Saúde sofreram ataques cibernéticos. Na época, o governo descartou a possibilidade de vazamento de informações. Desta vez, a exposição dos dados seria consequência de uma fragilidade no sistema que já tinha sido identificada. A gente não está falando de uma invasão, mas a gente está falando de uma porta aberta. Na prática, qualquer pessoa poderia entrar nessa porta, porque a porta estava aberta. Então, é realmente uma insegurança, uma falha de segurança muito grave, que verá negligência. No começo de junho, a Open Knowledge, organização social que monitora a privacidade e a transparência de dados, comunicou ao Ministério da Saúde a exposição de informações pessoais e médicas de centenas de milhares de pessoas cadastradas no ESUS, o canal oficial para o registro das notificações compulsórias de casos da Covid-19 no país. Essa denúncia foi feita para o próprio Ministério, para a própria Ovidoria Geral da União. Nenhuma medida parece ter sido tomada. Isso mostra um descuido ali que é estruturante. Vazamentos como esses violam a Constituição e a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro. Se vai gerar uma sensação de impunidade, uma sensação de que nós não podemos ou devemos confiar menos em órgãos do governo, o Ministério Público, a Defensoria ou quem possa representar essa coletividade, ele deve agir para proteger esses direitos difusos dessa coletividade, dessa população. Obrigado. Obrigado.